O projeto para a construção do Hospital Regional de Nanuque ficou pronto. Serão 110 leitos com 11 UTIs. O projeto ficou orçado em 420 mil reais e se aprovado, entrará em execução ainda em 2013. Segundo o prefeito, dos cerca de 50 milhões do valor da obra, 5 já foram liberados. O projeto técnico do Hospital Regional acaba de ser aprovado. Agora iremos partir para a licitação da obra, que pode chegar até 50 milhões. Se essa obra terminar a licitação ainda este ano, já temos disponível 5 milhões para o início das obras ainda este ano. Esse hospital vai ser um regional, irando atender não só Nanuque, mas toda a região de Carlos Chagas, Sérgio Amores. Teremos 110 leitos, sendo 11 UTIs, o que é a realização de um grande sonho para toda a comunidade de Nanuque e região, termos UTI dentro de Nanuque. E se finalizar ainda este ano, a obra pode iniciar ainda este ano em 2013, tendo já disponível, como foi dito, o valor de 5 bilhões.